Boa tarde amigos, Oswaldo Vieira, novamente vou cantar a música de João Paulo e Daniel, fim de semana, música linda! Fim de semana você vem me procurar, dizendo que não pode mais ficar sozinha, com mil promessas de que veio pra ficar, me abraça forte, jura que vai ser só minha, vai me envolvendo na paixão, me invadindo o coração, e me deixando de repente de alma inteira, e toda vez é sempre assim, você se faz dona de mim, mas me abandona sempre na segunda-feira, o doce desse amor me envenena, minha vida é tão pequena, pra aguentar até amanhã a dor, mas mesmo assim me faço teu brinquedo, e me entrego sem ter medo, de morrer por esse amor, este desejo de te amar, me faz enlouquecer, tanto prazer que não consigo controlar, mesmo sabendo que depois, o amor vou te perder, fim de semana eu sei que você vai voltar. O doce desse amor me envenena, minha vida é tão pequena, pra aguentar até amanhã a dor, mas mesmo assim me faço teu brinquedo, e me entrego sem ter medo, de morrer por esse amor. Esse desejo de te amar, me faz enlouquecer, tanto prazer que não consigo controlar, mesmo sabendo que depois, o amor vou te perder, fim de semana eu sei que você vai voltar. O doce desse amor me envenena, minha vida é tão pequena, mesmo sabendo que depois, o amor que depois, o amor vou te perder, fim de semana eu sei que você vai voltar. Falei, boa tarde!